Olá, umas delicinhas do YouTube! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou dar algumas dicas aí para você saber se você está grávida, tá? A gente vai comentar alguns sintomas aí recorrentes na gravidez. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em bloco de informação, um link para uma apresentação totalmente gratuita. Quem vai falar com você é o César, ele é expert em relacionamento e vai dar dicas incríveis para você aí encontrar o grande amor da sua vida e mais, para você mantê-los juntinho com você. O primeiro sintoma aí de que você pode estar grávida é quando a sua menstruação atrasa. Claro que nenhum dos sintomas que eu vou falar aqui deve ser verificado isoladamente, porque pode ser que o seu ciclo atrase mesmo, às vezes por estresse, por alguma questão hormonal, enfim. Então, você sempre tem que analisar o conjunto, tá? Outro sintoma aí é quando você começa a sentir um inchaço nos seus seios. É que o seu corpo já está preparando você aí para a produção de leite. Outro sintoma bastante comum são as náuseas e os enjôos. Esses sintomas vão variar aí de mulher para mulher. Umas já sentem logo no início da gravidez, outras lá pelos três meses, enfim. Mas é um sintoma a se levar em consideração. Outro sintoma aí são dores de cabeça, tonturas, desmaios. E isso acontece porque o fluxo sanguíneo, ele passa a ser mais intenso aí no período da gestação. Como eu disse, não são todas as mulheres que sentem isso, tá? Pode ser que umas sintam, outras não, mas não deixa também de ser um sintoma aí da gravidez. Outro sintoma é quando você sente muito cansaço, muito sono, vontade constante de urinar. Outro sintoma bastante comum é quando você começa a ter vontades e fomes, assim, fora de hora, sabe? Que você não sentia antes. Os bicos dos seios, eles ficam mais escuros. Pode ser que você tenha um sangramento irregular e também cólicas. Aliás, é bem comum também confundir o início da gravidez com a menstruação. E se você estiver sentindo esses sintomas, você pode comprar um teste de farmácia. Ele não é 100% assertivo, mas pelo menos uns 90% aí ele vai te dar uma garantia. E depois fazer o exame de sangue, porque com certeza ele te passa uma garantia maior, tá bom? Espero que vocês de casa tenham gostado desse vídeo com dicas maravilhosas de como saber se você está grávida. E se gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante pra meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já está inscrito. Um beijão, mais um beijão bem grande no seu coração. Fique na paz e até a próxima. Tchau. Olá, meus felicinhos do YouTube. O meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou dar dicas incríveis aí de como você beijar. Mais um beijo maravilhoso de língua. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar.